Patrimônio Ecologia No Brasil, apenas 5% de todo o lixo é reciclado. A cada tonelada de papel reciclado, 350 metros quadrados de florestas são preservados e 20 mil litros de água são economizados. A reciclagem minimiza os efeitos da poluição no planeta e gera empregos e rendas. Grupo Rodrimar. A serviço do meio ambiente. Grupo Rodrimar.